MÉSTER ACORDEON MÉSTER ACORDEON MÉSTER ACORDEON MÉSTER ACORDEON MÉSTER ACORDEON ELETROS ACORDEON Vem ao evento do Contramestre Electrodo do 1º de novembro ao 4º. O lugar será em Hamburg no lugar lhe maravilhoso e espero ver todos vocês lá. Ação, música e muitas batepapas. Vou compartilhar com vocês. O berimbão é o instrumento mais importante na orquestra da capoeira. Muitos chamam o berimbão o mestre primitivo, o soul da capoeira. A sua escola na Rua das Laranjeiras, bem junto ao Largo do Terreiro de Jesus. Capoeira, 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 capoeira. Capoeira, capoeira, capoeira.